Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Queria que você guardasse três palavrinhas para a gente trabalhar nesta pregação. A primeira palavra é gigante. Está com papel e caneta aí? Então escreve esta palavra, gigante. A segunda palavra, derrubar. E a terceira palavra, oração. Quais são as três palavras? Gigante, derrubar, oração. Que frase que a gente pode montar com essas três palavras? Os gigantes serão derrubados pela oração. Ou então a gente ainda pode trazer de uma forma mais pessoal. Como é que é seu nome, querida? Maria Ivone. Então diz assim comigo, Maria Ivone. Diz. O seu gigante será derrubado pela oração. E é o que eu posso dizer para mim mesmo, nesse dia, Lúcio, o seu gigante será derrubado pela oração. A nossa pregação de hoje, ela vai decorrendo com essa temática. Ela vai nos empurrando para a adoração ao Santíssimo Sacramento, como uma das maneiras que nós temos de oração. O Santíssimo Sacramento vai nos ensinando a viver uma vida no amor. Então nós vivemos uma vida em adoração e nós vivemos uma vida no amor. E nós vamos entendendo que esta vivência vai nos levando cada vez mais a entender na vida essas três palavras. Gigante, derrubar e oração. Por quê? Eu não sei como você começou o seu dia de hoje. Talvez você que está nos acompanhando aí pelo rádio, lá naquele lugarzinho onde você consegue sintonizar a Rádio Canção Nova nesse momento, está ouvindo essa pregação e começou a lembrar de como você começou o seu dia. Talvez você que está aqui, lembra como você chegou, de ônibus, de carro, sei lá como você veio parar aqui, montado num jeguinho, mas você chegou aqui logo de manhãzinha e então começou o seu dia aqui na Canção Nova. Eu vou te dizer como começou o meu dia. Já começamos logo cedinho, levantamos em casa, tem que ser tudo cronometrado, porque senão a gente perde a hora da missa e perde a hora das crianças entrarem no colégio. Hoje as crianças tinham que fazer uma atividade lá, que era por conta da escola, que era a recriação. Então esses cinco minutos era estresse. Graças a Deus deu tudo certo. Viemos embora, chegamos, fui para a missa. Uau! Comecei bem a missa. Vivi a Sagrada Comunhão, participei bem da missa. E na saída da missa, eu dei de cara com quem? Quem estava me esperando no final da missa? Qual é a primeira palavra? Eu não ouvi bem. Qual é a primeira palavra? Quem é que estava me esperando na hora que eu saí do santuário do Pai das Misericórdias? Um gigante. Foi assim que eu comecei o meu dia. Cara a cara com um gigante. E a situação foi acontecendo, e de fato, eu digo para vocês, o gigante ele me tirou do prumo. Eu fiquei imbuído daquela situação, e preocupado com ela, angustiado com ela, entristecido. Porque é uma situação que eu preciso, qual é a segunda palavra? Qual é a segunda palavra? Eu preciso derrubar esse gigante. E de fato, eu cheguei, a minha rotina de quinta-feira, ela é assim, eu saio da missa, e venho para a escala da quinta-feira de adoração. E eu confesso para vocês, é uma das escalas que eu mais gosto de viver, na minha vida missionária. Sabe por quê? Porque eu chego aqui, eu vou arrumar o café da manhã para os músicos, eu coloco a xicrinha, a colherinha, vou ali na padaria, pego o café, pego o pãozinho, arrumo ali, com todo carinho para eles, me coloca na minha condição de servo. Me coloca no meu lugar. E eu vim para isso, só que eu vim transtornado com o meu gigante. Porque lembra, eu encontrei o meu gigante lá na porta do santuário. Aí ele disse assim, bom dia. Aí eu olhei para ele, não quero te dar bom dia. Mas ele disse, eu vou te dar bom dia a si mesmo. E aí me deu a mão e disse assim, eu vou ficar com você no dia de hoje. Eu disse para ele, mas eu não quero você. Aí ele disse, mas eu não estou nem aí, porque eu vou ficar com você. Então eu vim para a escala, e o meu gigante veio comigo. E eu fiquei assim, puxa vida, né? E fui arrumando as coisas ali e tal, e arrumo uma coisa, mexe outra, e tal, e tal, e aí, quando a Camila começou o terço, eu pensei assim, ok gigante, você está do meu lado, né? Você está maior do que eu. Na verdade, eu não sei o que fazer para resolver com você. Mas, ali em cima, agora, começou o terço. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou rezar. Mesmo que eu não consiga rezar esse terço inteiro, porque eu estou aqui, na escala, movimentando para lá e para cá, eu vou começar. Olha que a Camila começou com vocês aqui, quem foi que rezou o terço aqui no palco? Eu vi que hoje a Camila chamou pessoas aqui, olha que legal, que bom. A hora que vocês começaram o terço aqui, eu comecei lá na cozinha, lá embaixo. Creio em Deus Pai, todo poder. E eu vi que nessa hora, o gigante, ele arregalou o olho para mim. Eu falei, hum, estou no caminho certo. A escala continuou, e depois eu percebi uma coisa, que foi a palavra de sabedoria para mim nesse dia. Porque vocês lembram quando a Ana Lúcia começou a animar com vocês aqui, quando acabou o terço? De onde vieram essas três palavras? Da música que ela começou a cantar com vocês. Porque os inimigos, os gigantes, eles são dispersos, eles são derrubados, quando a gente começa a rezar. E ali eu encontrei a chave de vitória. Hoje, mais do que nunca, precisa ser para mim, um dia de oração. É um dia de oração. Porque eu vi que quando eu comecei a rezar, o meu gigante, começou a tremer. E agora olha aqui no meu olho. Olha aqui para mim. Pessoal aí dos mansinhos, olha aqui para mim. Lá em Mansidão, tem gigante? Sim. Lá no Piauí, tem gigante? Sim. Lá em Barbacena? Sim. Lá em Barbacena, tem gigante? Sim, senhor. Aonde você está, tem gigante. Porque aonde nós estivermos, estarão conosco, as tribulações da vida. Aonde nós estivermos, estarão conosco, as provações da nossa vida. Aonde nós estivermos, estarão conosco, os desafios que nós precisamos viver. São desafios que nos abalam, que nos estremecem. Ontem nós estivemos em Taubaté, fomos visitar um irmão de comunidade, muito querido. E o irmão dele está no hospital, internado com câncer. E os médicos já disseram, a qualquer momento. É um grande gigante. É uma grande dor. Nós temos as situações da nossa família. Nós temos as situações de pessoas que nós amamos. Eu vi que tem gente de Aracaju aqui. Cadê o pessoal de Aracaju? Está ali os azulzinhos. Lá em Aracaju, tem um casal que são muito amigos da Canção Nova, e são muito amigos meus. Que é a Carmen Lúcia e o seu Carlos. O seu Carlos está com Alzheimer, já há um bom tempo. Hoje ele não fala, não anda, não se comunica, se alimenta por sonda, vive a base de remédio, e é um sofrimento, tremendo, para a Carmen Lúcia. É ou não é um gigante? É um gigante. A enfermidade na nossa vida, é um gigante. Quantos de nós nos deparamos, com uma situação que você não está esperando por ela, e de repente ela vem, e te visita. E você se percebe naquela condição, de enfermo. Hoje de manhã encontrei o Ender, o meu irmão de comunidade, e ele está sem voz. Aí ele falou, olha Lúcio, eu fiquei gripado, e a gripe me tirou toda a voz, e ainda encheu a minha boca de herpes. É um gigantinho? Não dá para medir gigantinho ou gigantão, é gigante. É uma doença, é uma enfermidade. Quantos de nós estamos bem, num dia e no outro? Pumba! Eu me recordo que no mês de julho, na época do acampamento das famílias, eu tinha uma missão marcada, era numa quinta-feira a missão, que eu ia sair daqui, na terça-feira eu fiquei ruim, ruim, ruim com a virose, que eu achei que eu até que ia passar dessa para melhor. Fui para o hospital, fiquei internado, foi um transtorno. Uma virose me derrubou. Ou seja, o gigante da enfermidade bate a nossa porte, e entra, sem que a gente dê licença para ele, ele chega e entra. Quantos de vocês já experimentaram uma situação assim? Estava tudo bem com você, e de uma hora para a outra, você ficou doente. Eu não sou exclusivo, isso não aconteceu só comigo. Outra situação que vem e nos abala, você está ali, tranquilo, e de repente, vem e acontece uma situação na sua família. Um membro da sua família, que vive uma situação, da qual você nunca imaginaria, que viveria. Quantos de nós nos deparamos, com essa realidade, de descobrir, que pessoas da nossa família, estão sendo usuários de drogas? Quantas pessoas, se deparam com essa realidade, que dentro da sua própria casa, ali está virando um ponto, de tráfico de drogas? Quantas tribulações, nós experimentamos, de pessoas que acabam sendo, presas? Era alguém do seu convívio, alguém tão querido, tão amado, e de repente, vai parar numa cadeia, e você precisa administrar, aquela situação. quantas perturbações, nós experimentamos. Nesse tempo de crise, quantas pessoas, estão perdendo o emprego? O índice de brasileiro, desempregado, é o maior, de todos os tempos, da nossa história, do Brasil. E esses desempregados, tem nome, sobrenome, talvez um deles, seja você, que está sentado aqui, ouvindo esta pregação, experimentando, esta angústia, de levantar de manhã, e não ter um emprego, para você ir, e você precisar do emprego, porque você tem que pagar, as suas contas, você precisa, viver a realidade, como qualquer outro brasileiro, eu conversava com o sapo, agora há pouco, e ele falando, daquilo que ele está vivendo, com o filho dele, que está fazendo vestibular, e vai para cá, vai para ali, e isso ali, é um gasto aqui, outro gasto ali, e se o sapo, fosse o desempregado, como é que ele iria, pagar tudo isso? São gigantes, estou nomeando, alguns, e talvez você fale assim, poxa o meu, ainda é diferente desse, mas é o meu gigante, e ele está aqui, querendo dizer para mim, que ele é maior, do que eu, e é mesmo, que ele é mais forte, do que eu, e é mesmo, que ele pode me derrotar, e pode mesmo, ele não está mentindo para você, porque as nossas tribulações, os nossos problemas, essas dificuldades, que nós enfrentamos, elas normalmente, são muito mais fortes, do que nós mesmos, são ou não são? Quem já experimentou, aí na sua vida, em algum momento, uma tribulação, um problema, que você olhou, e falou assim, isso daí, é muito maior do que eu, quem já passou por essa situação, levanta o braço, está vendo, nós estamos no mesmo barco, gente, estamos no mesmo barco, agora, eu e você, precisamos tomar, uma decisão, que decisão é essa? Vamos olhar a palavra de Deus? Pega comigo aí, a sua Bíblia, a primeira, o primeiro livro de Samuel, pegou aí? A idade vai chegando, né gente, sem óculos, a gente não consegue ler mais, 1 Samuel 17, abrem a sua Bíblia, 1 Samuel 17, o título já é bem conhecido, de todos nós, Davi e Golias, e a palavra vai dizendo, que os filisteus, mobilizaram suas tropas, em guerra, cercaram o povo de Deus, ali, estava tudo preparado, para a batalha, e eles iriam vencer, o povo de Deus, porquê? Porque entre os valentes guerreiros, que eles tinham, eles tinham um maior de todos, que era quem? Golias, o que Golias era? Alô Brasil, o que Golias era? Gigante! O que Golias era? Gigante! Como é que chama o seu gigante? É Golias! você pode ter aí, um monte de Golias com você, amigão, porque os filisteus, tinham com ele, Golias, e eles diziam aqui, na palavra, que o Golias, era de mais de 3 metros, de altura, invencível, fortão, bombadão, e daí ele vai, desafia o povo de Deus, zomba do povo de Deus, e todos aqueles, guerreiros de Deus, ficaram, com medo, de Golias, olha para você agora, assim como eu olhei para mim, hoje de manhã, e tive, medo, do Golias, assim como eu me coloquei, diante do Golias, e disse a mim mesmo, tu está lascado, cabra, olhei para mim mesmo, e me coloquei como derrotado, diante de Golias, o povo de Deus, estava se sentindo como eu, e talvez como você também, olhando para este problema, olhando para esta tribulação, e se sentindo, derrotado, incapaz até mesmo, de ir para a luta, e é por isso que eu quis pegar a palavra, porque eu e você, temos que sair deste lugar, onde nós estamos, nós precisamos enfrentar o Golias, nós precisamos ir para cima do Golias, nós precisamos ter essa certeza, de que é possível, qual é a segunda palavra? qual é a segunda palavra? é possível fazer o que com Golias? derrotar, nós não podemos ficar nessa condição, de temerosos, como estavam o povo de Deus, o povo de Deus, estavam com medo, o povo de Deus, estava desanimado, o povo de Deus, estava nessa certeza, que eles iriam lutar, iriam perder, iriam ficar escravos, e aí então, o Filisteu, olhou para mim, para você, e disse assim, lanço, versículo 10, olha aí para você ver, lanço hoje, esse desafio, ao exército de Israel, dá-me um homem, para lutarmos juntos, dá-me um homem, já que todo aquele exército, estava com medo, e ele tinha falado, que lutaria contra aquele exército todo, ainda zombando, do povo de Deus, Golias disse assim, dá-me um homem, para lutar comigo, o meu gigante, fica dizendo assim, para mim, o tempo inteiro, vem lutar comigo, que eu vou derrotar você, eu já disse isso aqui, outras vezes, só vou repetir, a minha mãe, há três anos atrás, ela teve um AVC, e a minha mãe, ficou muito limitada, na sua locomoção, e minha mãe, era uma mulher, muito ativa, fazia de tudo, minha mãe, costurava para fora, e isso era uma das fontes de renda, que ela tinha, ela andava de bicicleta, para cima e para baixo, enfim, minha mãe, não faz mais nada disso, ela anda sozinha, toma banho sozinha, consegue fazer alguma coisa, de comida sozinha, mas a minha mãe, ela arrasta a perna, e arrasta o braço, a minha mãe, precisa fazer uma cirurgia, e depende do SUS, a minha mãe, precisa fazer fisioterapia, e depende da prefeitura, porque nós somos pobres, minha família, não tem plano de saúde, minha mãe, não tem condições, de fazer nada, pelo particular, eu sofro, com isso, sofro, muito, muito, mas eu não posso, ficar quieto, porque esse gigante, da enfermidade, da minha mãe, está dizendo para mim, o tempo inteiro, eu vou colocar, sua mãe em depressão, eu vou matar, sua mãe de tristeza, porque a sua mãe, não vai sair dessa, eu escuto isso, o dia, todo, porque a minha mãe, tem momentos, que ela fica assim mesmo, sentadinha, quietinha, e chorando, ela não tem ânimo, não tem disposição, e se entrega, e eu fico escutando, esse gigante, dizer para mim, que venha um homem, e lute contra mim, porque eu vou fazer, de todo o exército, de Israel, escravo, porque eu sou mais forte, e eu vou derrotar, eu tenho uma tia, eu já falei isso aqui também, ela mora em Uberlândia, Minas Gerais, ela tem câncer no pulmão, e ela tem feito, já um tratamento, há um bom tempo, lutando, contra, esta enfermidade, anteontem, minha tia foi no médico, para fazer, aquele exame, que se faz, o PET scan, para ver como é que está, a doença, ela mudou o tratamento, mudou de quimioterapia, e foi lá fazer a averiguação, o que esse gigante, diz para mim, ele diz para mim, se prepare, porque ela vai morrer, eu vou matá-la, porque essa doença, não tem cura, e eu, sofro, porque eu amo muito, a tia Tereza, e eu fico com medo, porque quem é, que não tem medo da morte, eu estou muito longe, de parecer São Francisco, ficar chamando a morte, de minha irmãzinha querida, e eu fico escutando, essa voz, e eu tenho outros tormentos, de achar que a minha entrega de vida, por isso que a Ana Lúcia hoje me quebrou no meio, que a minha entrega de vida, foi uma ilusão, um grande erro, e esse gigante, fica dizendo para mim, você errou mesmo? Eu não sei, o que o gigante, está dizendo para você, para o povo de Deus, ele disse, vocês são uns covardes, vocês são uns derrotados, eu sou mais forte, que você, e o povo de Deus, ficou com medo, como eu e você, podemos ter medo, mas ele está desafiando, que um único homem, vá lá, para aquele campo, e o enfrente, e você se recorda, como está na sua palavra? Volta lá, volta lá na sua Bíblia, vamos lá, aí, o rei, que era Saul, ele procura ali, entre os guerreiros, e não acha um corajoso, que queira enfrentar, Golias, e então, vem ali, um molequinho, franzininho, fracote, não é? eu acho que, Davi era forte assim, que nem o Fabinho, né? Deve ser assim, musculoso, que nem o Fabinho, 30 quilos, Fabinho, ou 25? Deve ser assim, jovenzinho, que nem o Fabinho, magrinho, que nem o Fabinho, e chegou lá para Saul, e falou assim, eu vou, eu vou enfrentar, este Golias, e Saul então, olha para Davi, e fala assim, não vai não moleque, vai, vou, vou sim, porque eu confio em nosso Deus, aí ele veste a armadura, e o que acontece, Davi não tinha estrutura física, nem para aguentar a armadura, era tão pesada, que ele não conseguia sair do lugar, não conseguia levantar a espada, talvez você olhe, para aquilo que você encontre, como solução dos seus problemas, e acha que isso vai te ajudar, mas vai te atrapalhar, a armadura impedia Davi de caminhar, talvez essas soluções humanas, que você está pensando em encontrar, para resolver, os seus problemas, elas vão te paralisar, como paralisou Davi, nós primeiro precisamos chegar, aonde Davi chegou, e onde ele chegou, na confiança no Senhor, ele sabia, que pela mão do Senhor, seria possível, qual é a segunda palavra? Pela confiança no Senhor, seria possível, derrubar, pela confiança no Senhor, seria possível, derrubar quem? Golias, o gigante, e Davi então lançou-se, em profunda e plena confiança, no Senhor, ele confiou no Senhor, de todo o seu coração, acreditou, que se o gigante era grande, maior era o nosso Deus, se o gigante é grande, maior é Deus, diga comigo, se o gigante é grande, oh gostei, vocês já foram de imediato, na resposta, se o gigante é grande, quem é maior, do que o gigante? se o gigante é grande, maior é Deus, Deus é maior, Deus é maior, do que todo e qualquer gigante, que esteja em nossa vida, e a palavra então, segue, que Davi foi lá, convenceu Saúl, de que ele deveria, lutar, contra o gigante, então Davi tirou a armadura, vai lá no versículo 39, finalzinho, Davi, assim não posso andar, não estou acostumado com isso, e fez o quê? Tirou a armadura, tirou as soluções humanas, diante dos olhos dele, e fez o quê? Tomou então, o seu cajado na mão, escolheu no riacho, cinco pedras bem lisas, guardou-as no seu borneio de pastor, que lhe servia de bolsa, depois com a sua funda na mão, avançou, contra o Filisteu, meus irmãos, nesta manhã, eu e você, precisamos tomar nas mãos, as armas espirituais, que o Senhor nos dá, precisamos ter nas nossas mãos, as armas espirituais, que o Senhor nos dá, para derrotar, os nossos gigantes, nós precisamos ter a palavra de Deus, viva, em nosso coração, nós precisamos ser homens e mulheres, que vivem a penitência, vivem o jejum, nós precisamos estar em constante estado de graça, precisamos estar vivendo, enraizados, na confissão, precisamos estar ali, constantemente buscando a graça, deste sacramento, há quanto tempo você não se confessa? veja, Davi foi naquele riachozinho, pegou, cinco pedrinhas, lisas, pedrinhas, armas pequenas, mas de tremendo poder, nós precisamos, nos munir, das armas espirituais, que o Senhor nos dá, nós precisamos estar, constantes, constantes, com essas armas espirituais, que estão em nossas mãos, e a palavra segue, que Davi então, vai diante daquele filisteu, e quando o filisteu vê, o Fabinho chegando diante dele, magricelo, jovenzinho, sem armadura, sem nada, vestido como um pastor, com aquela bolsinha do lado ali, e aquele estilinguezinho, ele deu risada, e a palavra diz isso mesmo, ele deu risada, de Davi, esse é, o guerreiro que vocês mandaram contra mim? olha aqui nos meus olhos, Golias vai dizer isso para você, o tempo inteiro, ele vai olhar para os seus olhos, e vai dizer, você, você quer me enfrentar? é você, você que quer me enfrentar? ele vai olhar para você, com aquele olhar de zombaria, e vai dizer, é você, é você que quer me enfrentar? desarmado, sem armadura, só com essas pedrinhas, é você, que quer me enfrentar? e você vai olhar, para o seu Golias, de baixo, para cima, porque ele é maior que você, e você vai olhar para ele, e vai dizer o que Davi disse, sim, sou eu, porque eu não venho, em meu nome, eu venho, em nome do Senhor, dos exércitos, aquele que é mais forte, porque se o seu gigante, é grande, maior, é Deus, Davi tinha consciência disso, maior era Deus, e Davi então, desafia, o gigante, e a palavra diz, que o gigante então, arrancou a sua espada, e veio para cima de Davi, e Davi então, fez o que? pegou uma das pedras, colocou, no seu estilinguezinho lá, rodou, 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 e fez o que? lançou, aquela pedra, e aquela pedra, foi entre o elmo, aquele capacete do gigante, e bateu na fronte, do gigante, e ali, naquele mesmo momento, o gigante foi, derrubado, meus irmãos, vamos entrar, numa dessas cinco pedrinhas, que nos auxilia, para a vitória, em nossa vida, a eucaristia, é uma dessas cinco pedrinhas, espirituais, uma dessas cinco pedrinhas, é a eucaristia, nós falamos, do jejum, nós falamos da palavra, nós falamos, da confissão, eu trago, o rosário, mas quero me deter com vocês, nesta pedrinha, porque lá no início da pregação, eu disse que, nossa pregação hoje, tem este tema de, viver em adoração, viver em amor, uma das maneiras concretas, que nós temos, de vencer, o nosso gigante, é ir para aquele, que é maior, do que o nosso gigante, que é o Senhor, que é o Deus dos exércitos, que está presente, vivo, e ressuscitado, na sagrada eucaristia, nós precisamos, nos tornar, homens, mulheres, eucarísticos, a eucaristia, precisa ser, o nosso maior tesouro, a eucaristia, precisa fazer parte, do nosso cotidiano, de vida, a eucaristia, precisa estar, impregnada, no nosso ser, o zelo, pela sagrada eucaristia, o respeito, pela sagrada eucaristia, o amor, pela sagrada eucaristia, mas acima de tudo, a intimidade, com Jesus, eucaristia, nós precisamos, nos habituar, a relacionarmos, com Jesus, ali, vivo e ressuscitado, na sagrada comunhão, precisamos, estar diante, do Senhor, com os olhos, fitos nele, com os olhos, fixos, com os olhos, penetrantes, em Jesus, e deixando, que Ele, nos convença, de que, Ele, é maior, porque, o que nós, enxergamos, visivelmente, diante dos nossos olhos, são os nossos problemas, são as nossas, tribulações, são as nossas, dificuldades, são os atropelos, são as decepções, são as frustrações, são as traições, isso está palpável, isso eu enxergo, isso eu toco, eu toco, naquela, conta de telefone, que chega, e eu não tenho dinheiro, para pagar, eu toco, naquele, valor do aluguel, que venceu, anteontem, e eu não tenho, hoje, o dinheiro, para pagar, eu toco, nessa fila, de espera, do SUS, que não libera, a minha cirurgia, isso, está diante dos meus olhos, e agora, o que fica, diante dos meus olhos, sem a luz da fé, um pedaço, de pão, feito com água, e trigo, sem fermento, o que prova, para mim, para você, que ali, é o corpo de Deus, se não é a fé, o que você vê, um pedaço, de pão branco, o que você come, pão, de água, e fermento, de água, e trigo, sem fermento, o que prova, para você, que aquilo é Jesus, a não ser a sua fé, por isso, que nós, precisamos, fazer que uma coisa, alimente a outra, que a Eucaristia, alimente a minha fé, e a minha fé, alimente a minha Eucaristia, para que eu, creia, cada vez mais, e uma vez, crendo no Senhor, eu me, entregue, inteiramente, a Ele, talvez você, me pergunte, a sua mãe, já tem a data, de fazer a cirurgia? não, não tem, mas eu olho, para Jesus, e digo, eu confio, no Senhor, e eu espero, no Senhor, a sua tia, já recebeu, o diagnóstico, de que ela foi curada, não, mas eu olho, para Jesus, e confio, nele, e espero, nele, eu, eu levanto, de manhã, e digo, hoje, está mais perto, do que ontem, do dia 2 de fevereiro, para que eu, renove, a minha consagração, definitiva a Deus, na canção nova, e amanhã, vai estar mais perto ainda, do meu 2 de fevereiro, e depois de amanhã, mais perto ainda, do meu 2 de fevereiro, e eu olho, para a Sagrada Eucaristia, e digo, eu sou, do meu Senhor, e eu sou, inteiramente, do meu Deus, e isso vai alimentando, a minha fé, isso vai alimentando, a minha entrega, isso vai fazendo, com que, nos momentos, onde você, dá aquela, pancada na cabeça, que você olha para o seu gigante, e acha que ele é maior do que você, porque ele é mesmo, e que você fica com medo de ele, porque, normalmente, a gente tem medo, de quem é mais forte, aí eu volto, para mim mesmo, me lembro, que comigo, nessa manhã, já foi, vivida, a Sagrada Comunhão, dentro de mim, está o Santíssimo Sacramento, e eu sou, um Sacrário vivo, e eu posso, me colocar, estar em estado, de adoração, porque, comigo, está, o Senhor, o Deus, dos Exércitos, a quem, eu temerei, então, eu tenho, a primeira palavra, o gigante, eu tenho, a segunda, que é preciso derrubá-lo, e eu tenho, comigo, agora, a terceira, que é a oração, eu preciso, estar, em oração, e uma das melhores, formas, de oração, que nós temos, é viver bem, a comunhão eucarística, é viver bem, a adoração, ao Santíssimo Sacramento, porque, quanto mais, nós vamos adorando, o Senhor, mais, nós vamos, amando o Senhor, e mais, este amor ao Senhor, vai nos levando, a este amor, aos outros, você já parou, para pensar, que muitas das situações, que nós não vencemos, é porque nós não deixamos, que ali entre o amor, ontem, eu e a minha esposa, nós viemos de Taubaté, e nós viemos, conversando, sobre isso, como nós não podemos, deixar a nossa humanidade, mal trabalhada, como a gente não pode, deixar ficar, acumulado em nós, situações, mal resolvidas, porque os anos, vão se passar, e mais cedo ou mais tarde, essas situações, que não foram resolvidas hoje, elas vão fazer a curva, e vão nos pegar, lá na frente, hoje eu tenho, 45 anos, falta pouco, para eu fazer 50, 60, e como eu quero chegar, aos 120, ainda falta um pouquinho, né, mas, mais cedo ou mais tarde, essas situações, que eu não resolvo hoje, elas vão voltar, e me pegar amanhã, e talvez amanhã, eu esteja menos preparado, do que hoje, para resolvê-las, então, eu preciso, resolver, as situações, que estão dentro de mim, não posso deixar, as situações, mal resolvidas, porque isso, é alimento, para o gigante, agora, como é que você vai, resolvendo, situações, colocando ali, amor, 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 quantos de nós, temos gigantes, de, desavenças, familiares, que não foram resolvidas, porque ali, faltou amor, da nossa parte, é ou não é verdade? quantas situações, quantas situações, na nossa vida, ficaram mal resolvidas, na nossa família, porque nós não perdoamos, e não perdoamos, porque não amamos, e não amamos, porque, porque talvez, só nos faltou, nos sentir, tão amados, por Deus, porque quando eu me lanço, na Eucaristia, é o ápice do amor, e quando eu sou, profundamente amado, dentro de mim, só provoca, um movimento, não tem como, provocar outro, amar aqueles, que estão comigo, é preciso, amar, agora, também a Eucaristia, ela nos dá, essa graça, de acertar, no alvo certo, você viu que Davi, não precisou pegar, outra pedra, que com uma única pedra, ele acertou, em cheio, a cabeça do gigante, a Eucaristia, vai nos direcionando, certamente, para o lugar, que nós precisamos ir, para vencer, aquele Golias, na Eucaristia, nós vamos encontrando, a inspiração, na Eucaristia, nós vamos encontrando, a iluminação, a revelação, para qual caminho, chegar, qual caminho, percorrer, para que nós, possamos, vencer, este Golias, é na Eucaristia, que ele vai nos impulsionando, a procurar, aquela pessoa certa, para fazer, aquela partilha, buscar, aquele conselho, é pela Eucaristia, que nós vamos encontrando, qual é, a direção, espiritual, para ser feita, recentemente, eu estava, vivendo uma situação, de tribulação, e pensei assim, o que fazer? o que fazer? e daí, na adoração, falando com Jesus, Jesus, o que eu faço? o Senhor disse, para mim, faça, o jejum de Daniel, aí, eu fiquei olhando, para o Senhor, e falei, boa, é isso mesmo, eu vou, por esse caminho, e comecei, a fazer, o jejum, de Daniel, aí, a Eucaristia, é para nós, sempre respostas, mesmo, quando a resposta, de Deus, é o silêncio, e você, precisa, ficar ali, caminhando, pianinho, passo a passo, no silêncio, de Deus, que são, situações, que eu também, vivo hoje, que eu fui, para o Senhor, e falei, o que eu faço? e vem, o silêncio, de Deus, que dentro de mim, é traduzido, com uma palavra, confia, continua, nesse rumo, e eu, estou indo, no silêncio, de Deus, passo a passo, mas com a certeza, da vitória, o bafo, do gigante, está aqui, no meu cangote, com mal hálito ainda, porque ele, não escova os dentes, mas eu, olho para ele, e falo assim, eu não, me preocupo, com você, porque você, não é mais forte, do que Deus, e na hora certa, meu amigão, vai vir, uma pedrinha, bem no meio, da sua testa, e você, vai ser derrubado, e eu, vou fazer, com o Davi, vou pegar, uma faquinha, e vou, cortar a sua cabeça, do seu pescoço, enquanto isso, pode ficar aqui, meu filho, porque, de mal hálito, de peido fedido, todo mundo faz um pouco, né? Então, tá aí, fica comigo aqui, porque maior, é o meu Deus, meus irmãos, a Eucaristia, é para nós, fonte de transformação, eu queria muito, que você prestasse atenção nisso, aqui está um grande segredo, para nós, não somos nós, por nós mesmos, que mudamos as pessoas, não somos nós mesmos, que mudamos as pessoas, entenda isso, nós precisamos entregar, cada uma dessas pessoas, nas mãos do Senhor, é Ele, Ele é o único, capaz de mudar alguém, Ele é o único, Ele é o único, capaz de mudar alguém, talvez essa mudança, não vai vir, diante dos seus olhos, o meu pai faleceu, já tem 17 anos, meu pai foi um homem, que sofreu muito na vida, e pelos seus sofrimentos, ele foi um homem, que teve que lidar, com o fracasso, a derrota pessoal, constantemente, então meu pai era alcoólatra, então meu pai bebia muito, e passava longos dias, bebendo, sem sair de casa, e portanto, perdi o emprego, perdi as oportunidades, nós perdemos, tudo, 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 não ficou nada, dentro de casa, por causa do alcoolismo, do meu pai, mais de uma vez, mudamos de cidade, para outra, N vezes, porque meu pai, perdi o emprego, ia para um lugar, ia para outro, meu pai tinha uma tendência, violenta, então meu pai, bateu na minha mãe, sim, quebrou as coisas, dentro de casa, quebrou, várias situações, para completar, tudo isso de ruim, meu pai ainda tinha, uma tendência espírita, gostava da literatura espírita, e aí, era envolvido, com essas, mentalidades, com 18 anos, eu me converti, minha vida mudou, totalmente, pelas mãos de Deus, e eu alimentei, dentro de mim, um grande sonho, de que meu pai, pudesse um dia, participar da missa, ou seja, eu queria muito, a conversão do meu pai, e com um tempo, meu pai parou de beber, as coisas ficaram, mais tranquilas, dentro de casa, mas assim, a conversão, não acontecia, e eu sempre, acreditei nisso, e todas as vezes, que eu tentei, fazer com que meu pai, se convertesse, por mim mesmo, eu dei com a cara na água, foi com os burros, na água, deu tudo errado, por isso, eu estou te falando, com experiência, que não somos nós, que mudamos as pessoas, somente aqui, meu pai, por conta do alcoolismo, ele ficou com a doença, no coração, o coração do meu pai, era 3, 4 vezes maior, do que um coração normal, então não tinha força, de circulação, e meu pai morreu, por conta disso, e meu pai morreu, sem ir na missa comigo, sem viver o processo, da conversão, então tem situações, que talvez, nós não vamos enxergar, aqui nessa terra, mas eu não tenho dúvida, que de alguma forma, a misericórdia de Deus, alcançou o meu pai, no último suspiro de vida, essa é a minha fé, e é nisso que eu creio, estou te dizendo isso, para que você não desanime, com esses gigantes, que você tem, na sua própria casa, que são essas pessoas, porque eu estou te dizendo, não é você, que vai mudá-lo, não é você, que vai mudá-la, não é você, que vai trazer a conversão, não é você, que vai trazer a transformação, quem vai fazer isso, é Deus, e o que nós precisamos fazer, é estar diante, do Santíssimo Sacramento, apresentando, esta pessoa, a Deus, e permitindo, que Deus alcance, esta pessoa, porque Jesus, é capaz, de alcançar, qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, da vida, por mais difícil, que seja, por mais difícil, que seja, por mais difícil, que seja, por mais impossível, que pareça, Jesus, é capaz, eu me emociono, sempre com isso, quando eu vejo, a procissão, do Santíssimo Sacramento, seja, aqui na Canção Nova, em qualquer lugar, que as pessoas, levam as fotografias, de outras pessoas, e apresentam, a Jesus, este é um gesto, que a mim, me encanta muito, porque eu sei, que naquele momento, o olhar de Jesus, está sendo direcionado, para aquela pessoa, daquela fotografia, e ali, Jesus, está tendo a oportunidade, de alcançar, aquela pessoa, porque você, está rezando por ela, e é esse o caminho, gente, quando o Davi, se colocou, diante do Golias, ele estava ali, com a fotografia, de todo o povo, de Deus, e ele estava, com todas, aquelas fotografias, olhando, não para o Golias, mas olhando, para Deus, e dizendo, alcança, alcança, o teu povo, ele estava ali, combatendo, por causa, daquele povo, nós precisamos, fazer o mesmo movimento, estar diante, do Golias, com as pessoas, que nós amamos, no coração, entregando, essas pessoas, para que Deus, as tire, da mão, de Golias, porque somente, Jesus, pode fazer, este caminho, e por isso, eu volto, que para nós, o único caminho, é o amor, é o amor, é o amor, nós precisamos, amar essas pessoas, que hoje, são alvos, da nossa oração, apresentá-las, diante de Jesus, com amor, nessa certeza, de que ele, vai vencer, queria convidar você, a ficar em pé agora, porque é importante, a gente fazer, um caminho, de conhecimento, a gente, aprende, do que fazer, ou seja, nós aprendemos, com essa pregação, que na nossa vida, sempre terá, Golias, que esses Golias, precisam ser, por nós, derrubados, a segunda palavra, sempre, enquanto existir vida, vai existir Golias, e vão precisar, serem derrubados, estes Golias, porém, para derrubar, o Golias, é preciso ter, um caminho, de oração, quando nós oramos, nós derrubamos, os Golias, quando eu me coloco, em oração, eu, já começo, a derrotar, o meu Golias, nós entendemos isso, fomos explicando, fomos esmiuçando, isso foi entrando, dentro de você, mas se você, fosse embora, agora, sem exercitar isso, ficaria incompleto, porque o mais importante, não é você, saber disso, o mais importante, é você, tomar a atitude, que Davi tomou, se encher, de coragem, e ir, para o campo, de batalha, e é você, que vai olhar, para o seu Golias, agora, olho no olho, e dizer, vem para a luta, não vai precisar mais, do seu Golias, ficar te humilhando, não vai mais, precisar do seu Golias, ficar zombando de você, dizendo que você, é um derrotado, que você não tem condições, de vencê-lo, não vai precisar mais disso, porque é você, você mesmo, que vai chamar, o seu Golias, para a luta, e dizer, que você está, nesta luta, não por você mesmo, mas você está, nesta luta, porque você, vem para a luta, em nome do Deus, de Israel, o Deus, de todo o poder, o Deus, dos exércitos, e é nele, que está a sua confiança, e é no Senhor, que está a sua vitória, e é hoje, que eu e você, vamos derrubar, os nossos Golias, primeiro passo, eu quero que você, erga os seus braços, erga os seus braços, e vai dizendo agora, para você mesmo, em primeiro lugar, contra quem, nesta manhã, você precisa lutar, quais são os Golias, que estão te infernizando, a vida, quais são os Golias, que estão atrapalhando, o seu dia a dia, talvez o seu Golias, seja esse espírito zombador, que diz, que você nunca vai ser mãe, que você nunca vai ser capaz, de gerar um filho, talvez o Golias, que está diante de você hoje, seja este espírito zombador, dizendo que a sua vida, está sempre fadada, a dar errado, qual é o Golias, que hoje te atormenta, qual é o Golias, que te perturba, vai dizendo, dê nome, dê nome a essa situação, que você experimenta, no dia de hoje, e já comece a dizer, você será derrotado, você será vencido, você não vai mais, fazer dessa minha vida, este tormento, hoje é um dia, de proclamar, a vitória de Deus, na minha vida, e é uma vitória, sobre essa situação, hoje eu proclamo, a vitória de Deus, na minha família, de sangue, hoje eu proclamo, a vitória de Deus, na minha família, na minha família, domício, na minha vida, na vida da Gi, na vida do Gabriel, da Maria Clara, eu proclamo, a vitória de Deus, hoje eu proclamo, a vitória de Deus, na minha família, canção nova, eu proclamo, a vitória de Jesus, sobre a canção nova, como obra de Deus, hoje eu proclamo, a vitória de Deus, eu estou, neste campo de batalha, enfrentando você, seu gigante, porque eu venho, em nome do Senhor, e é dele, a vitória, e hoje você, cairá, hoje você será derrotado, porque maior do que o meu gigante, é o meu Deus, e erga mais alto os seus braços, porque nós agora vamos entrar nesta batalha, dando o terceiro passo, que é a oração, nós vamos nos colocar em oração, rezando para que este gigante, seja derrubado, e você não precisa se preocupar, com a maneira que você tem que rezar, se tem que ser palavras bonitas, palavras difíceis, se tem que ser alto, ou se tem que ser baixinho, se tem que ser andando, ou se tem que ser paradinho, não se importe com isso, isso é o de menos, você precisa rezar, com o seu coração, você precisa rezar, por inteiro, colocando a fé, toda a sua fé, não importa se você acha que a sua fé é pequena, ou grande, não, o importante é a sua fé, você colocar a sua fé, em movimento, e se colocar em oração, vá proclamando palavras, diante deste Golias, que ele não é maior do que Deus, e que hoje é o dia da derrota, hoje é o dia da queda, porque nesse dia, hoje, Deus escolheu para ser vitorioso, na minha vida, e na sua vida, e ele já está manifestando, esta vitória agora, vai rezando, vai dizendo, vai tomando posse, deste momento, de oração, talvez o seu coração, ainda esteja com medo, porque você não está vendo a vitória, você está vendo o problema, mas diga para si mesmo, que mesmo com medo, você está se colocando, em oração, mesmo desconfiando, você está se lançando, nesta oração, mesmo sem saber, como dizer, o que dizer, você está se colocando, diante deste Golias, nessa certeza, de que com você, você tem as armas espirituais, para vencer, vencer, todo e qualquer Golias, da sua vida, vem Senhor, nesta manhã, vem manifestando, a sua presença, no meio de nós, vem manifestando, o teu poder, vem manifestando, a tua ação, vem Senhor, em favor do teu povo, que necessita de ti, necessita, da tua intervenção, vamos abrindo espaço, para que o Espírito de Deus, possa nos levar, ainda mais fundo, a esta oração, se você já ora, no Espírito, comece a orar, vai orando, no Espírito, deixando que o Espírito de Deus, ele vem trazendo, para nós, o ambiente de vitória, o ambiente de fé, o ambiente de expectativa, nas mãos do Senhor, na confiança do Senhor, derrama sobre nós, Senhor, neste momento, a graça da confiança, derrama sobre nós, Senhor, o dom da oração, derrama sobre nós, Senhor, o reavivar da fé, reaviva, Senhor, a fé, em nossos corações, pois nós queremos proclamar, que somos vitoriosos, porque conosco, está o Senhor, o Deus dos exércitos, é aquele que derruba, todo e qualquer gigante, ore, ore no Espírito, deixe a oração fluir, quero ouvir vocês, vai, isso, ora, ora no Espírito, sinto que pessoas, o Senhor quer levar pessoas, a fazer uma oração, com uma única frase, eu creio o Senhor, mas aumenta a minha fé, ore assim, ore assim, você que está orando no Espírito, continue, continue orando em línguas, o Senhor está direcionando pessoas, que estavam se sentindo, fracas na fé, a rezar desta forma, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, vá soltando palavras, de confiança em Deus, vá soltando palavras, de esperança, eu espero em Ti, Senhor, sinto que Deus, vai conduzindo pessoas, a rezar desta forma, eu espero em Ti, Senhor, eu espero em Ti, Senhor, especialmente pessoas, que estavam rezando, pelos filhos, sinto que o Senhor, vai alcançando, pessoas que estavam orando, pelos seus filhos, eu espero em Ti, Senhor, oremos, oremos, oremos no Espírito, Eu convido você a colocar a mão no seu coração, abaixar um pouquinho os seus olhos, com os olhos fechados, abaixadinhos assim, e com a mão no seu coração, tomando posse, que Deus hoje te trouxe aqui, para fazer com você, esta experiência, com essas três palavras, gigante, derrubar, e oração, com seus olhos fechados, respira bem fundo, e tome posse, desta vitória, de Deus em sua vida, a minha vitória vai chegar, pela força da oração, minha vitória vai chegar, pela força da oração, minha vitória vai chegar, minha vitória vai chegar, pela força da oração, mais uma vez, minha vitória, Minha vitória vai chegar Pela força Pela força da oração Proclama na fé Minha vitória Minha vitória vai chegar Pela força Pela força da oração Toda a terra saberá Toda a terra saberá Que ao Deus em Israel Ele é a minha força Toda a terra saberá Toda a terra saberá Que ao Deus em Israel Ele é a minha força O gigantes sairão O inimigo não resistirá Pela força da oração Minha vitória vai chegar Minha vitória vai chegar Os gigantes cairão Os gigantes cairão Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Minha vitória vai chegar 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 Minha vitória vai chegar